Essa é a aula 3 do módulo introdutório e hoje nós vamos explorar algumas reportagens de jornalismo de dados ambientais produzidas no Brasil e no exterior e analisar os diferentes caminhos e soluções para trabalhar com os dados, para fazer as análises e para contar a história. Antes, deixa eu compartilhar com você uma pergunta que eu acho fundamental que a gente faça ao iniciar um projeto ou ao tomar a decisão de trabalhar em um projeto de jornalismo de dados. É muito importante que você e o seu time se perguntem, essa história precisa ser contada em dados? A resposta vai te ajudar, além da resposta óbvia que é sim ou não, a resposta também pode te ajudar a imaginar de que maneira os dados vão ser trabalhados. Alguns critérios para a gente tomar a primeira decisão, que é seguir com jornalismo de dados ou trabalhar de maneira convencional, numa reportagem convencional. Então, essa primeira decisão tem alguns critérios que podem nos ajudar. Primeiro, é você parar e analisar se aquela base de dados é extensa. Se a gente está tratando de uma base de dados densa e que vai demandar tempo e conhecimento técnico, ou seja, uma equipe, para poder analisar, para poder coletar, para poder limpar aqueles dados e desenvolver o projeto. Além disso, não é incomum no Brasil que a gente se depare com bases de dados públicas, e são públicas porque a lei determina, mas que são compartilhadas com a sociedade de uma maneira quase que incompreensível. Isso pode ter várias razões. Pode ser uma questão técnica, passa também por vícios da esfera pública, mas a pergunta que deve ser feita aí, jornalisticamente falando, é por que é tão conveniente expor os dados dessa maneira? Qual é o interesse por trás em dificultar a exposição dos dados de maneira mais clara para a sociedade? A ausência de transparência, que é um assunto mais amplo do que simplesmente a maneira como os dados estão expostos, os dados públicos, também é um critério para a gente poder avaliar, é um dos critérios combinado com outros fatores para a gente poder avaliar se aquele projeto demanda o trabalho de dados. Afinal de contas, a gente vive na era dos dados. As bases de dados, a coleta de dados acontecem em uma proporção tão intensa que é preciso compreender que o jornalismo de dados é uma ferramenta poderosa para ajudar a sociedade a contrapor, às vezes, a versão oficial. Ao longo da aula, eu vou mostrar alguns exemplos que ilustram esse comentário. Bom, agora a gente chega ao momento principal da aula, que é analisar alguns caminhos possíveis. Essa lista, como qualquer lista, é subjetiva. Eu defini os exemplos que eu quero mostrar para você a partir de três critérios. O primeiro é que são projetos de jornalismo de dados ambientais. O segundo, eu tenho alguma familiaridade com eles, ou eu trabalhei neles, ou eu acompanhei de perto. Nem que fosse como leitor. E o terceiro é a variedade no cardápio. Aqui a gente consegue olhar caminhos muito distintos entre si para o trabalho com dados. Então, eu não me apeguei, por exemplo, ao impacto do projeto, à relevância, à beleza da exposição dos dados, etc. A questão estética. É claro que os projetos são todos lindos, na minha opinião, mas não foi esse o meu primeiro critério. Bom, agora a gente avança para a análise das reportagens. O primeiro exemplo que eu trouxe para você é de um projeto chamado A Frente do Fogo, que foi produzido em um jornal local americano, no Arizona. Então, quando você entra na home do A Head of Fire, o que eu acho muito interessante aqui é que a metodologia de trabalho é exposta na própria narrativa. Eu acho fascinante isso. Claro que a gente pode discutir se para o público geral essa é a melhor opção. Aí é uma outra conversa. Mas para quem gosta de dados e de visualização de dados, é muito interessante que os critérios metodológicos estejam expostos aqui. de que forma isso foi feito, como, por exemplo, a base de dados, se não me engano, essa aqui é do Serviço Florestal Americano. E, conforme avança, aqui, por exemplo, eles contam que cidades grandes foram deixadas de lado para focar em comunidades menores. E, conforme avança, eles destacam esse polígono, que é justamente onde a análise foi feita, a partir de dados de especialistas, dados científicos, para determinar o risco de incêndio naquela localidade. Então, olha aqui o índice. Essa localidade chamada Paradise, ela teve uma nota quase 4, sendo que a mediana é de 2. Então, é bem interessante esse trabalho. Eu recomendo que você explore a plataforma. Agora, a gente volta o nosso olhar para a Amazônia brasileira. No projeto política do desmatamento do InfoAmazônia, eu tive o prazer, o privilégio de participar desse projeto. Dados orçamentários do PPCDAN, que é o Programa de Combate ao Desmatamento na Amazônia, foram analisados por um time, esses dados orçamentários, que a base é o SIGA Brasil, do Senado. Então, esses dados orçamentários foram analisados por uma equipe multidisciplinar, com jornalistas, desenvolvedores, programadores, cientistas, inclusive cientistas da área, para analisar esses dados e tentar entender em dois períodos distintos, quanto foi gasto e de que forma isso foi gasto a partir de eixos que o próprio PPCDAN tem. São três eixos principais. Quando você chegar à home do Política do Desmatamento, você vai ver que tem uma linha do tempo. Te convido a navegar por essa análise, por essa linha do tempo, que é super interessante, é a linha do tempo do desmatamento na Era Moderno, na Amazônia, até 2005. Inclusive, é um projeto que merece uma atualização. E é uma linha interativa, com vídeos, vale a pena a navegação. Eu vou pular para a análise, que é o que nos interessa, e para os principais resultados. Te convido também a navegar por todos os itens aqui, todos os botões aqui, inclusive os eixos do PPCDAN estão aqui em cima. Análise de cada eixo. O resultado principal, ou alguns dos principais resultados, um deles é esse aqui, que entre o último mandato do presidente Lula e o período do primeiro mandato da presidenta Dilma, o corte no orçamento de combate ao desmatamento na Amazônia foi da ordem de 80%. É muito significativa essa manchete, e a gente só chegou a ela por causa dos dados, pela análise que foi feita numa base de dados bastante densa. Ou seja, é o tipo de projeto que mereceu ser tratado dessa forma. E provavelmente sem os recursos do jornalismo de dados, nós não chegaríamos a essa manchete, que foi mundial. Rodou o mundo. Então, a partir dessas duas primeiras histórias, fica evidente que existem assuntos, existem tópicos que precisam ser tratados com o uso de dados no jornalismo. justamente por aqueles critérios que a gente destacou anteriormente. Para seguir na Amazônia, eu vou trazer para você agora o Cortina de Fumaça, que é uma reportagem especial que nós lançamos pela Ambiental Media em 2020. Só vou fazer um parênteses rápido para dizer que, apesar da relevância da Amazônia, e aqui dos exemplos que estão listados, é importante que a gente expanda o nosso interesse no jornalismo ambiental também para outras questões e outros biomas. As águas do Brasil Central, por exemplo, estão sendo impactadas, sofrendo grandes impactos há um bom tempo. Pesca é um assunto pouquíssimo explorado jornalisticamente falando no Brasil. O Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, enfim. Existem muitos tópicos e abordagens que estão saltando aos olhos. No Cortina de Fumaça, a gente analisou a relação entre focos de calor e desmatamento na Amazônia e a motivação é a seguinte. O governo federal, durante a crise dos incêndios, que foi uma crise internacional, de repercussão internacional, a crise dos incêndios na Amazônia, insistentemente atribuiu a responsabilidade pelo fogo aos pequenos proprietários rurais, aos pequenos agricultores das populações tradicionais. Os cientistas, no entanto, da área, explicam que o fogo é a última etapa do desmatamento. Depois que a floresta é suprimida, as toras, sem valor comercial, que são a maioria, são deixadas para secar o sol e depois insediadas. Então, existe uma relação próxima entre desmatamento e fogo que vinha sendo negada pelo governo. e nós utilizamos os dados, conforme eu falei em aulas anteriores, utilizamos os dados para combater narrativas falsas, que foi o caso nesse projeto. Eu vou te mostrar. No Cortina de Fumaça, o caminho que a gente escolheu para contar a história é o de uma narrativa baseada em mapas. Então, conforme eu falei, no primeiro mapa, a gente mostra a camada de fogo no período de 2019. Depois, no segundo mapa da série, a gente mostra o desmatamento. E no terceiro, uma sobreposição das duas camadas. E nessa sobreposição fica evidente que as áreas de abrangência dos dois eventos são muitas. Estão acontecendo no mesmo lugar, a exceção de alguns pontos onde ainda não pegou fogo. Não satisfeitos? Nós avançamos na análise. A gente decidiu fazer uma análise, não apenas a sobreposição das camadas. E a primeira análise foi em nível municipal. E aí, a gente constatou que os quatro municípios líderes em fogo no período foram também líderes em desmatamento. Não há coincidência aí. No terceiro, nós cruzamos outra camada de dados com fogo. A gente cruzou a camada de dados do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. E aí mostramos que mais de 70% dos incêndios, ou dos focos de calor, melhor dizendo, ocorreram em propriedades de médio e grande porte na Amazônia, que é um corte relativamente grande, acima de 440 hectares. São propriedades de tamanho avantajado. Isso refuta diretamente a narrativa do governo que tentava culpar, ou culpabilizar, os pequenos proprietários da Amazônia, os produtores rurais das comunidades, das populações tradicionais, pelo fogo na Amazônia. A justificativa é que o pequeno agricultor utiliza o fogo no processo de renovação do solo, no seu método de agricultura rudimentar. E esse fogo estaria causando os incêndios. De fato, eles utilizam para renovar o solo e, de fato, esse fogo pode, sim, escapar e gerar um incêndio florestal. Mas esses eventos são raros. E a análise de dados mostra claramente que no último período essa culpabilização é injustificada. Seguindo na Amazônia, eu quero te contar sobre a Amazônia Minada, que é um projeto do InfoAmazônia do qual eu não participei, mas sou fã. Basicamente, o que o pessoal do InfoAmazônia fez foi desenvolver um algoritmo de alerta em um perfil robô no Twitter que avisa toda vez que um novo requerimento é feito junto à Agência Nacional de Mineração em terras indígenas ou em unidades de conservação. É um serviço extremamente importante porque o cenário político, o contexto político por trás desse assunto, do garimpo, é o de um encorajamento, um empoderamento dos garimpeiros ilegais na Amazônia por parte do próprio ministro do meio ambiente, por parte do próprio presidente da república, que tem enviado mensagens em declarações e mesmo trabalhado em normas que visam liberar essa atividade que é tão prejudicial ao meio ambiente. A gente precisa lembrar que a palavra de uma autoridade desse tamanho, de um presidente, de um ministro de Estado, ela tem peso e ela causa impacto e ela gera consequências e as consequências são sentidas na região. Então, além do do robozinho twitteiro do Info Amazônia, foi desenvolvido também um site para o projeto e reportagens têm sido geradas a partir dessa investigação. O site eu recomendo muito, é super interessante e é interativo quando você passa o mouse em uma área de requerimento de mineração e existem muitas em Roraima, você tem acesso às informações básicas, o nome do solicitante, o ano, o tipo de minério, o último evento que é, digamos assim, uma movimentação processual, o número do processo e também aqui, desse lado, você tem os processos minerários, o tipo, a natureza do processo minerário, se são requerimentos, se são autorizações de pesquisa, isso tudo é informação importante para a produção de reportagem, seja as reportagens do próprio Info Amazônia, como também outras geradas pela grande imprensa, por exemplo, a partir desse tipo de investigação que é o uso de tecnologias, é o jornalismo de dados que permite. Seguindo na mineração, eu trago para você um projeto, caso você não conheça, um projeto que tem um nome muito forte, que é o Leprosy of the Land, que a tradução literal eu entendo que seja Lepra na Terra, é um projeto ucraniano que documentou o avanço da mineração ilegal de âmbar. O caminho que eles escolheram para fazer esse trabalho foi o desenvolvimento de um algoritmo de machine learning. basicamente, eles criaram um padrão de imagem, informaram esse padrão de imagem para a máquina e aí analisaram, a máquina processou e analisou milhares de imagens de satélite para reconhecer esse padrão em algumas delas e aí apontar que aquela atividade estaria acontecendo naquela determinada localidade. Quando você chega na home do Leprosy of the Land, tem um aviso, um click me aqui que eu acho bem relevante. Na verdade, aqui é um... Esse é o padrão que foi ensinado a máquina. É esse tipo de imagem que a máquina passou a buscar para identificar outras fronteiras de avanço dessa exploração ilegal. E aqui, quando você chegar ao mapa da reportagem, a ideia é clicar e dar um zoom in para você poder explorar e conforme você avança, essas cicatrizes no terreno vão ficando mais evidentes. e são essas cicatrizes que indicam que ali naquela região, naquela localidade, está acontecendo o avanço da exploração ilegal do âmbar. Na aula de hoje, nós analisamos algumas reportagens de jornalismo de dados ambientais do Brasil e de fora do Brasil e exploramos caminhos que podem ser aplicados nos nossos próprios projetos. eu agradeço a sua companhia e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.